No momento da prisão, Diego Rodrigues de Andrade, conhecido pela alcunha de Geleia, confessou a participação em um assalto em Caxias do Sul recentemente. A polícia divulgou imagens do momento da captura. Ele foi detido ao lado da esposa. A prisão de Geleia aconteceu no bojo da segunda fase da Operação Guarapuava. Ele tem 34 anos de idade. Estava diretamente envolvido também naquele ataque à base de valores em Guarapuava, no dia 17 de abril de 2022. Naquela ocasião, junto com outros comparsas, incendiou carros em vários pontos da cidade na tentativa de impedir a aproximação da polícia enquanto praticava o assalto. Uma troca de tiros terminou na morte do sargento Riccieri. A prisão de Geleia aconteceu ontem, em Betim, Minas Gerais. Com ele, a polícia encontrou mais de R$ 13 mil em dinheiro vivo, aparelhos telefônicos de última geração recentemente comprados e um veículo adquirido há dois dias com pagamento de entrada em espécie no valor de R$ 60 mil. Segundo os policiais, o homem detido teria participado também de roubos ocorridos em Itajubá, Minas Gerais, no dia 23 de junho daquele mesmo ano, 2022. E também do mais recente crime, em 19 de junho deste ano, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nesta ocasião, outro policial também foi morto na ação. Depois que foi conduzido à sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, Geleia foi transferido sob forte escolta policial, chegando de avião ao estado do Paraná, porque aqui ele tem o mandado de prisão expedido pela segunda vara criminal da comarca de Guarapuava. Primeiro, então, ele foi conduzido ao quartel da Polícia Militar, onde foram lavrados todos os documentos referentes à sua detenção. Depois, foi transferido rapidamente para a Delegacia de Polícia Federal, onde ficará recolhido. A Polícia Militar do Paraná, na tarde desta quarta-feira, fez a escolta de um homem de 34 anos, lá do aeroporto da Pampulha até o aeroporto do Bacaxiri. E do Bacaxiri levamos ele até a penitenciária de Piracuara. Geleia é considerado um dos chefes integrantes de uma quadrilha que pratica crimes chamados de Novo Cangaço, onde bandos fortemente armados cercam cidades inteiras e passam madrugadas atirando e coagindo moradores e autoridades policiais enquanto cometem roubos e furtos, explodindo cofres em instituições financeiras. Já já daremos detalhes de uma nova apreensão realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que dilapidou outra quadrilha também envolvida nesses crimes chamados de Novo Cangaço. Já já, aqui no programa.